Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a nossa primeira reunião extraordinária com a única pauta do dia, análise da medida provisória 257 e 258 do Governo do Estado. Se não houver divergências, passo a leitura do relatório à medida que avoquei a matéria. Trata-se de projeto de conversão de lei de medidas provisórias 257 e 258, adotadas pelo Governo do Estado, respectivamente, 23 e 24 de fevereiro do corrente ano, reordenando a estrutura organizacional do Poder Executivo, por meio de alteração da Lei Complementar 741 de 12 de junho de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências. O voto está substanciado em 13 laudos, os quais estão disponíveis para vossas excelências. O resumo do voto. No meu entendimento, a matéria em exame, como bem proactou a Secretaria do Estado da Casa Civil, modela a estrutura administrativa do Poder Executivo estadual e a afeição da vontade popular consagrada nas urnas em outubro do ano passado, desta forma incontestável, que atende o interesse público, inclusive na forma da emenda substitutiva global que veio aperfeiçoá-la. Em resumo, senhores deputados, eu estou apresentando o voto nos mesmos moldes que apresentado na Comissão de Finanças e aprovado por unanimidade. E, portanto, não há nenhuma alteração ao texto aprovado na Comissão de Construção e na Comissão de Finanças. Esse é o meu voto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir vistas coletivas a todos os deputados da Comissão até a nossa reunião ordinária de terça-feira, que está marcada para 11h30 da manhã, na próxima terça-feira. Certo? Então, o voto está disponível para vossas excelências e a gente volta a tratar na matéria na próxima terça-feira, na nossa reunião ordinária, às 11h30 da manhã. Todos de acordo? Ok. Então, não havendo divergências, dou por encerrada a nossa reunião, convocando a próxima para a próxima terça-feira, às 11h30 da manhã. O voto está disponível no sistema para vossas excelências. Muito obrigado. Ok.